A Tua Presença A Tua Presença Jesus é quem me modifica, minha fé se multiplica Jesus com Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença Jesus é quem me modifica, minha fé se multiplica Jesus com Tua Presença Em momentos que me sinto isolado, em uma solidão profunda, sem saber o que fazer Mas a presença do Senhor tem me ajudado, é quem tem me levantado e acabado com o meu sofrer Ai de mim, se não fosse essa luz divina, que vem de lá de cima, com esta força imensa Jesus eu digo de coração, pode tirar tudo de mim Menos a Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença Jesus é quem me modifica, minha fé se minimiza